A gente vai falar sobre Capitólio. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, decretou situação de emergência financeira e administrativa no município. Como justificativa, o prefeito citou no jornal Folha da Manhã que o setor de turismo do município teve uma queda de 70% na economia local após aquele acidente nos quênios em janeiro de 2022. O prefeito Cristiano também citou a inundação na entrada da cidade ocorrida neste ano como impacto econômico. Cristiano também atribuiu reflexos da pandemia e queda na arrecadação de repassos do Fundo de Participação dos Municípios, entre outros argumentos para emitir este decreto. É isso mesmo. E para avaliar, então, portanto, esse decreto da Prefeitura de Capitólio, vamos conversar agora com o bacharel em Economia e analista de dados, Gabriel Rodrigues Costa. Gabriel, boa tarde. Muito obrigado pela aceitação do convite. Seja muito bem-vindo aqui ao programa do Meio Dia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Chegar a todos os ouvintes da Rádio Ronda Oeste. É um prazer estar aqui também conversando com vocês hoje. Ok, Gabriel. Muito obrigado pela aceitação do convite, por trazer alguns esclarecimentos. Você apresentou uma análise técnica das contas da Prefeitura de Capitólio. Você publicou num grupo do qual eu faço parte, após a publicação do decreto do prefeito Cristiano, em que você aponta algumas contradições nas justificativas do prefeito Cristiano, para que ele emitisse esse decreto de emergência financeira. Eu peço que você, inicialmente, faça um panorama sobre essa situação da Prefeitura de Capitólio, a partir dos seus estudos. O que está acontecendo em Capitólio, do ponto de vista da administração pública, Gabriel? Então, aqui a gente tem uma situação de aumento da arrecadação. É para vocês terem ideia, em 2020, a nossa arrecadação era de 43 milhões. E no ano passado, a nossa arrecadação foi de 56 milhões de receitas correntes. A gente tem que diferenciar o que são as receitas correntes e as totais. As receitas correntes é aquelas que é possível se prever essa arrecadação. São os nossos impostos que a gente paga corriqueiramente. E também os repassos que outros entes da União, como os estados e o governo federal, encaminham até os municípios. E a gente tem também as receitas de capital, que são aqueles recursos provindos de alienação de imóveis, recursos que a gente não consegue esperar. Então, a gente viu um crescimento dessa receita corrente, que a gente prevê, em 13 milhões de reais. Aí muita gente fala, mas a inflação, mesmo considerando a inflação, a gente teve um crescimento acima do crescimento até mesmo do nosso país. Até setembro, final de setembro, quando eu fiz essa análise, o crescimento foi de quase 7% da arrecadação já despontada a inflação, que é uma continha que a gente faz, para comparar o poder de compra de um período como 2020 até o período de hoje. Então, a gente teve um crescimento grande da arrecadação. Aqui em Capitólio também, a gente tem uma característica de ser uma das regiões com maior arrecadação per capita da região. Só porque é feito de comparação, a arrecadação per capita de Pui é R$ 638,00 por habitante. A de Capitólio é R$ 1.848,00, acima até mesmo de cidades industriais, como contagem, e chega a R$ 1.533,00. Então, assim, na minha opinião, o resultado desse decreto de calamidade financeira advém de uma sucessão de erros, como a elevação da folha de pagamento, que cresceu em quase 80% nos últimos três anos. A gente saltou, por exemplo, de um custo estimado mensal de mais ou menos... Deixa eu conferir aqui o dado um minutinho. Certo. A gente estava em 2020 com R$ 1.181.000,00 mensais, saltando para quase R$ 1.825.000,00 mensais em maio de 2023. A gente teve uma elevação também de mais de 150 funcionários na folha de pagamento da prefeitura. Então, o problema não é só de arrecaração, mas também de gasto e planejamento. Tá certo, Gabriel. No decreto e também em um vídeo que o prefeito divulgou nas redes sociais da prefeitura, em que, inclusive, passamos aqui no programa do meio-dia, o prefeito fala em diminuir gastos desnecessários. Isso seria uma prova de que o dinheiro público, então, de capitólio, está sendo mal gerido? Então, gastos necessários não deviam usar nunca, né? Não devia existir nunca, ainda mais num país pobre, como a gente tem o Brasil, né? Que a gente necessita de tanta coisa ainda, capitólio necessita de muitos investimentos em infraestrutura. O nosso turismo de massas, que eu chamo, por mais que a gente ia em escarpas do lago, mas a massificação do turismo ainda é um fenômeno bem recente. Então, a gente tem muitas necessidades aqui ainda, que esse dinheiro poderia estar sendo empregado de uma melhor forma, né? Então, dinheiro, gastos desnecessários não deveriam existir. A gente teve aqui, por exemplo, acho que é o maior signo disso, uma escola onde foram investidos 400 mil para a cobertura de uma quadra, e antes mesmo dela ser inaugurada, ela foi fechada numa comunidade rural aqui da região, na comunidade do Socorro. Então, isso evidencia, né, uma falha no planejamento da prefeitura na própria gestão de seus serviços públicos. E isso acaba ocasionando nesses, tendo como consequência esses efeitos, como, por exemplo, esse drama do decreto, desse novo decreto financeiro, que vai parcelar o salário dos servidores, que estão lá contando com esse recurso, né, todo mundo trabalha, não é um favor que ninguém faz, né, quando está o trabalho, a gente trabalha, vende a nossa força de trabalho por uma contrapartida, todo mundo tem suas despesas mensais, aluguel, escola dos filhos, então, assim, eu acredito que é um drama muito grande que a gente está vivenciando devido a essa falha em planejamento. O Gabriel, em muitos municípios, as prefeituras são as maiores empregadoras, né, em Capitólio isso também é uma realidade. E esse decreto, justamente, metam o que você disse em questão de parcelamento do salário dos servidores em duas vezes, de certa forma, isso impacta o orçamento familiar, isso impacta o comércio, né, e do ponto de vista psicológico também, causa um desconforto e uma insegurança, tanto por parte do servidor, quanto também do comércio em geral, né, será que eu vou receber a minha conta, o servidor vai priorizar um pagamento em determinado estabelecimento, deixar o outro para depois, isso causa um desconforto muito grande, né? Exatamente. Aqui em Capitólio, segundo os dados do IBGE, no ano de 2019, que a última opção que a gente tem disponível, sem estar contaminada ainda pelo efeito da pandemia, é o setor público, que a gente coloca os gastos da prefeitura, estados, pensões do INSS, de instituições públicas, corresponde a aproximadamente 19% da economia municipal, em valor adicionado bruto, simplificando o PIB, né, 19%, isso tem sempre que um efeito em cadeia, essas pessoas consomem no comércio local, utilizam-se de serviços aqui na cidade, então, o efeito não pode deixar, não é deixado de sentir pelos outros setores também. Tá certo. Gabriel, o prefeito, no decreto, também no vídeo que eu havia comentado ainda com você, ele fala sobre cortar horas extras e viagens. Ele disse que há funcionários que chegam uma hora mais cedo no serviço para, abre aspas, perdão, abre aspas agora para o prefeito, não fazer nada, e ainda recebem por isso. O que se percebe com essas declarações é que as coisas estavam, pelo visto aí, sem controle, como você está falando, como você está explicando aqui para a nossa audiência da Onda Oeste. O prefeito cita ainda que, abre aspas novamente, transportar pacientes para outros municípios três vezes ao dia, em três diferentes carros, acabou, fecha aspas. São situações que a gente vê que já deveriam ter sido corrigidas, não havendo necessidade de um decreto para que isso fosse resolvido, não é mesmo, Gabriel? É, não precisava chegar até esse ponto para as convidências serem tomadas. Eu acredito que todos os resultados são de responsabilidade de quem está gerindo, de quem está à frente dessas pastas, né? E por que agora e não três anos atrás? Eu acho que só essa admissão é algo muito complicado, tem que ser averiguado e apurado com muita responsabilidade, né? Mas eu vejo também como um ato de hostilidade contra os servidores públicos, né? Que já estão no momento delicado nesse momento. Então, assim, tem que ser apurado com responsabilidade, medidas têm que ser tomadas e o questionamento que fica mesmo é porque só agora, né? Gabriel, duas perguntas aqui. Essa justificativa de que o setor turístico é o responsável, é o causador por esse impacto na arrecadação do município, ele citou aí 70% de queda, então isso não procede no seu ponto de vista. E outra coisa, a outra questão é sobre o orçamento do município de Capitólio. Você acredita que houve uma estimativa muito alta de arrecadação e isso não se confirmou ao longo do tempo ou, na verdade, houve mesmo, foi um excesso de gastos da administração? Muito boa pergunta, Edgar. Então, primeiramente respondendo, em relação a esses 70% de queda do turismo, que até saiu na afirmação na Folha da Manhã, eu acho que carece muito de fontes. de onde veio esse dado? Como ele foi obtido? Não foi mencionado isso. Foi do Booking, foi do Airbnb, foi das Catur, a Catur já se posicionou negando ser a fonte desses dados. Então, a gente precisa, carece muito de saber de onde veio essa informação para discutir ela. Em relação ao impacto do turismo na receita municipal, é muito baixo. Isso pela própria natureza constitucional da carga tributária brasileira. Onde que o turismo poderia impactar? Principalmente no setor de serviços, que seria sobre o imposto sobre serviços da região. Que hotéis, pousadas, as agências de turismo, por exemplo, que vendem passeios, restaurantes, pagariam, né? Seria o imposto sobre serviços. E esse imposto, além dele ter apresentado o crescimento, ele, estou com um dado aqui, um minutinho, ele corresponde a apenas 6% de toda a recaração do município. Para você ter uma ideia, ele foi, em 2022, em 2021, 2,9 milhões, a recaração. Em 2022, subiu para 3,232 milhões. bem acima da inflação, crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior. E de janeiro a setembro, a gente já arrecadou 2,643 milhões. Um valor, assim, bem proporcional ao período do ano passado, considerando que a gente ainda tem um quarto do ano para passar, né? Para arrecadar mais, desde que eu obtive esses valores. Então, o peso do turismo em relação à carga tributária municipal é muito baixo. A gente tem 3,2 milhões de ISS, quem sabe uns 500 mil de taxas, a taxa que ônibus paga para entrar na cidade, de exercício de poder de polícia, como, por exemplo, de fiscalização de barcos, da vigilância sanitária também de estabelecimentos alimentícios. Então, a gente vê que o impacto do turismo potencial é de, no máximo, 7% da carga tributária. A gente vê que nesses impostos específicos, esses resultados de queda não foram evidenciados. Em relação ao fundo de participação dos municípios também, que foi outro dado que foi mencionado, segundo o portal da transparência, que é onde todos os dados, que eu obtive todos os dados, que são fornecidos em tempo real, todos os repassos estão sendo feitos em dia. Em 2022, a gente arrecadou de janeiro a setembro o valor de 14 milhões e 200 mil. De janeiro ao final de setembro, a gente arrecadou 14 milhões e 700 mil em resultados alinhados com o mesmo período do ano passado. Então, até o momento, eu também não vi evidências de que isso tenha acontecido. A Confederação Nacional dos Municípios tem mencionado muito a ser feito, que realmente muitos municípios foram afetados pela queda de arrecadação, mas por perdas populacionais. Teve municípios igual ao Capitólio, no último, a previsão do IBGE antes do CENSA era que aqui teria 8.600 habitantes. Aí a gente realizou o CENSA, a gente tinha 10.300 mais ou menos, então a gente progrediu uma faixa do CENSA. Então a gente progrediu da faixa número 1 do Fundo de Participação dos Municípios para a faixa número 2, era do mínimo para a faixa dos municípios acima de 10 mil habitantes. Já outros municípios caíram nessa faixa, então eles estão vivendo essa crise por essa razão. Mas a gente tem que ver a realidade, a conjuntura de cada município especificamente e Capitólio foi muito privilegiado nesse sentido. Então, assim, na minha opinião também não concatena essa tese apresentada, com a realidade, com os números que a própria prefeitura possui. Em relação à falha do planejamento que eu mencionei, Edgar, que você também colocou, o que acontece? Quando você vai produzir o orçamento público, você tem que fundamentar suas previsões. e realmente essa fundamentação é feita em relação à série histórica, aos resultados obtidos nos três anos anteriores. É a lei 4.320 que normatiza, 4.320 de 1964, uma lei bem antiga, que normatiza como vai ser produzida a lei orçamentária anual, o plano plurianual. O ano passado de receita corrente, para você ter ideia, a gente teve 56 milhões. a previsão da prefeitura era que esse ano teria 70. Foi um crescimento de 13 milhões injustificado. E a gente, quando a gente abre um pouquinho mais esses dados, a gente fica ainda mais confuso. O ITBI, a prefeitura projetou um crescimento de 110% em relação ao ano anterior. O IPTU, mais de 20%. Quando ele crescia anualmente, é um ritmo de 7, 10% no máximo. O ano passado, um dos impostos que até apresentou alguma queda foi o ISMS, porque teve aquela política de desoneração de impostos sobre os combustíveis, como a gasolina e o diesel e o etanol. E mesmo assim, diante disso, que era um fato de conhecimento público, era um impacto previsível, a prefeitura projetou um crescimento de 30%. O ano passado, em números, para vocês verem, a gente arrecadou o ano inteiro 9 milhões e 100 mil, a prefeitura achou que esse ano ia arrecadar 12 milhões e 450 mil. Então, assim, claramente, em minha opinião, esse orçamento foi feito de uma forma muito protocolar para não ser cumprido. Ele foi feito para cumprir as exigências legais, mas não para planejar a intervenção da administração pública na cidade. Tá certo. Gabriel, e diante disso tudo, a gente tem agora um agravante pela frente e que eu estou falando sobre o repasse de recursos para a manutenção da Santa Casa de Capitólio. Bem, a informação que nós temos aqui é que o prefeito ainda não sinalizou quando fará o pagamento e a gente sabe que isso pode comprometer e muito o atendimento, que é algo muito sério. Exatamente. isso tem sido muito colocado pelo advogado da Santa Casa, doutor Paulo Henrique, sobretudo nos grupos de WhatsApp aqui da cidade, que é um canal de comunicação muito utilizado, né? E o que acontece? Cada serviço, geralmente, da administração pública é dividido constitucionalmente, o que vai ser função dos estados, dos municípios e do governo federal. Cabe aos municípios em relação à saúde pública cuidar do programa de atenção primária, que seriam os postos de saúde e o serviço de urgência e emergência. Como Capitólio não tem uma unidade para atendimento, uma UPA, ela realiza o convênio com a Santa Casa para ela estar realizando esse tipo de serviço. Então, essa subvenção, um pagamento que a prefeitura realiza a Santa Casa mensalmente para ela fazer que a Santa Casa é uma entidade filantrófica privada, é uma entidade privada aqui do município, para ela estar realizando esses atendimentos que eram da responsabilidade dele. Então, assim, eu acredito que é uma falta de visão do que deveria ser prioridade aqui na cidade, porque saúde pública, ainda mais depois da pandemia, ficou evidenciada a sua importância no bem-estar de toda a sociedade como um todo. o SUS se mostrou um truco de todo o país em relação a muitos outros países que viveram crises muito maiores durante a pandemia por não ter um sistema tão estruturado quanto o nosso, ainda que apresente deficiências em relação à sua capacidade de atendimento com a nossa população tão grande. Com certeza, ainda mais como no decreto, naquele vídeo também que o Cristiano publicou, ele disse que gastava em torno de 35% do orçamento em saúde pública, que era o que estava previsto, se eu não me engano, o número é exatamente esse 35%. Então, é algo muito sério. De fato, a gente teve um crescimento muito grande nas despesas da saúde pública, isso veio por conta da elevação dos insumos durante a pandemia, a gente teve uma corrida no mundo inteiro por insumos hospitalares, eu lembro de ver crise na televisão até de falta de seringas e agulhas na época da aplicação da vacina. Então, pela lei da oferta e demanda, a gente tem uma elevação desses preços que demoram um tempo para se estabilizar. A gente vê que a gasolina está cara ainda porque o petróleo não se estabilizou até hoje, ferragem, por exemplo, a construção civil, o minério de ferro não caiu de forma substancial até hoje, insumos hospitalares estão na mesma situação. Constitucionalmente, de fato, o município é obrigado a gastar 15% em saúde. Pelas minhas contas aqui, foi gasto mais ou menos 32%. Está mais ou menos em linha com os últimos anos, que era 27% e subiu para 32%, se eu não me engano. Mas o motivo da elevação foi esse, foi essa crise sanitária que a gente teve e ainda vive as consequências até hoje. Está certo, Gabriel. muito obrigado por ter falado com a nossa audiência, muito obrigado pela disposição do seu tempo, parabéns pelo seu trabalho, a dedicação que você tem em fazer esse levantamento de dados e informar a população, ter um contraponto do que é apresentado pela administração pública. Isso é muito importante para fomentar o debate e para que as pessoas tenham conhecimento de forma mais didática, mais fácil de entendimento. E eu quero te cumprimentar muito e muito obrigado aqui por participar do nosso jornal e estamos aqui sempre à disposição. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço também pela audiência de todo mundo que nos acompanha. É sempre um prazer estar discutindo como melhorar a sociedade de alguma forma. Muito obrigado. tchau. E aí